E aí pessoal, tudo jóia? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal DB Falcão, o meu nome é Daniel. Galera, e hoje mais uma vez eu decidi fazer um vídeo mostrando um pouquinho aí do resultado de algumas caçadas online que eu tô fazendo aí pra nossa coleção de games. Como vocês já viram aí nos outros vídeos, eu tô ficando sem espaço aqui no quarto, eu já não tenho mais onde colocar coisa aqui, eu preciso fazer uma reforma como vocês viram, mas enquanto isso eu vou comprando algumas coisinhas, o que a gente não consegue guardar a gente vai deixando em caixa. E hoje pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou de novo mostrar duas caixas grandes aqui do galpão dos games, do Guina lá, se o Guina continua tirando dinheiro do meu bolso, mas são itens bem bacanas, já mostrei pra vocês que o galpão dos games fica lá em Santo André, o Guina, a equipe toda dele lá, eles tem uma variedade imensa de produtos, não só de games, mas também action figures, bonecos, revistas, como eu já falei pra vocês aqui, é um lugar muito legal que eu ainda quero conhecer, mas eu também quero dar chance pra outros vendedores que eu tenho feito compra, e que tem me trazido uma boa experiência, até pra mostrar pra vocês aí que estão pensando em colecionar, ou estão colecionando, e estão procurando onde poder comprar os itens, pessoas de confiança, então as pessoas que eu mostro aqui pra vocês, são aqueles vendedores realmente que eu tenho tido uma boa experiência, são pessoas bacanas, nada mais justo também, eu mostrar aqui no vídeo também, fazer uma divulgaçãozinha aqui deles, não tô ganhando nada pra isso galera, mas pra dar mais sugestões a vocês, mais opções de compra, gente que merece ser reconhecida, que faz trabalho sério. Pessoal, então vamos lá, a primeira caixinha que eu vou abrir aqui, ó, essa daqui, ó, já peguei aqui, na mão não é muito grande, é lá do Kaique galera, eu já falei do Kaique aqui, o Kaique Celeste, eles tem uma página lá no Facebook, o Kaique é lá de Piracicaba também, assim como o Gilão lá da Mr. Games, onde eu também compro bastante, eu já falei do Kaique aqui galera, quando eu comprei o meu DS, aquele DS do Mario, DS Lite, eu vou deixar no card aqui passando, tá, quem quiser dar uma olhada nesse vídeo, foi lá que eu comprei aquele DS, e aí galera, eu comprei uns itens lá, o que que é legal lá do Kaique pessoal, eu já comentei aqui em outros vídeos, o bacana do Kaique é que ele tem uma infinidade de coisas na casa dele galera, ele põe uma quantidade enorme de games, de videogames, de consoles, e aí a variedade dele pessoal, a maneira bacana também como ele conduz a live lá, eu acho muito legal, tá, um cara super gente boa, também no pós-atendimento ali, atende a gente muito bem, e muito descontraído, né, eu acho que é bacana isso, a galera curte pra caramba, e eu também, então eu vou abrir, comprei uns itens aqui galera, já vou adiantando pra vocês, que devem ser joguinhos, tá, vou abrir aqui pra vocês, vamos fazer um time-lapse aqui, pra gente não perder tempo com essa abertura, aí galera, finalmente, temos aqui uns joguinhos, mas são joguinhos legais, eu quero mostrar pra vocês, e são relíquias que a gente consegue, e o Kaique é assim, o Kaique, você faz um combo aí pra mim, eu quero, quanto é que você faz nesse, naquele, naquele jogo, aí você fala tanto, ele vai lá e faz o desconto que você quer, às vezes ele faz leilão, o cara é super, ele não improviso assim, bem legal, deixa eu mostrar pra vocês então, o que que eu adquiri lá do Kaique, já vou adiantando, são jogos de Playstation 2 galera, mostrar pra vocês, por que desses jogos aqui, é claro que tem sempre uma questão de colecionador pessoal, como eu tô começando, de oportunidade, né, às vezes você não tá procurando aquele item, mas, mas às vezes ele aparece ali na frente, com um preço bom, e aí você tem que aproveitar, né, então vou mostrar pra vocês aqui, ó, vamos lá, uns jogos de, jogos originais, de Play 2, e tem acho que dois de Play 4 aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui já, já dá pra ver mais ou menos o que é, né, deu pra focar direitinho, aí ó, vamos lá então, deixa eu tirar aqui, tá no elástico, bom galera, esse aqui, o primeiro, ó, um Gran Turismo 4 Prologue, galera, eu já tenho o Gran Turismo 4, mas essa versão aqui, Prologue, eu não tinha, não sabia nem que existia, então eu já tinha o Gran Turismo 4 do Playstation 2, ele tem uma capa diferente, mas essa versão Prologue, do Playstation 2, eu já vi o Gran Turismo 5 Prologue, agora esse aqui não, ele tá sem manual, tá, mas o joguinho tá aí, então achei que esse aqui valeu a pena pela curiosidade, e eu também sempre tento achar o manual, né, eu tento procurar o manual aí pra comprar, mas eu tenho uma coleção já de Gran Turismo, eu só não tenho o último, Gran Turismo 7, que eu tô esperando baixar o preço, mas eu tenho todos, desde o 1 até o 7 eu já consegui, e agora eu tô tentando pegar essas versões especiais aqui, quando aparece eu vou e pego, então essa aqui é a primeira, esse aqui eu vou deixar pro fim, esse aqui é o que eu mais gostei, tem uns Fifas aqui, olha só, Fifa 2003, né, também esse tá bonito, hein, deixa eu ver se ele tá completo, esse tá completinho, bonitinho, o Fifa galera, é porque eu também coleciono o Fifas, né, e eu decidi, como tem muita gente, tem muito console que fez futebol, fez Fifa, eu decidi comprar os do Playstation, tá, eu não vou fazer assim, de comprar todos os Fifas pra todos os consoles, e nem, por exemplo, vou comprar o Fifa 2019, que saiu Playstation 3, Playstation 4, eu vou comprar só uma versão do jogo, independentemente da geração, desde que seja da Sony, desde que seja Playstation, então, eu consegui também um Fifa 2001, esse também, completinho, mas eu já tenho praticamente todos os Fifas, tá, então eu tô nessa luta aí, pra tentar terminar os Fifas, também estou aqui tentando terminar, eu gosto muito de jogos de futebol, que tem um de Copa do Mundo, né, então esse aqui é do 2002, Coreia do Japão, olha que bonitão que ele tá, vamos ver se ele tá completo, aí galera, olha que lindo, completinho, japonês, né, completinho, Copa especial aí, que a gente ganhou o Penta, não é isso? Você vê que estado sensacional dos jogos, tudo jogo com preço muito bom, mais um Fifa aqui, esse é um Fifa Total Football, galera, que eu tenho, já o dois desse aqui, eu tenho o Total Football 2, e esse eu vi que ele tá aí, que tava vendendo o 1, é o nosso Ronaldinho Gaúcho aí na capa, o Del Piero, e esse aqui, pra quem se lembra, era o Henri, jogava muito francês, Henri da seleção francesa, Carrasco do Brasil na Copa de 2006, aí ó, também tá muito bom, então esse aqui, também eu tenho um Will 2, eu não sei se é da sequência do Fifa normal, então tá aí, os Fifas, que estão aí, tem muita coisa pra mostrar, galera, vamos rapidinho, porque senão eu não vou conseguir mostrar todas essas caixas, e aí galera, mais dois joguinhos aqui, que eu peguei lá do Kaique, de Playstation 4, que são jogos mais tradicionais, mais um Days Gone, e um Star Wars Squadrons, que é um jogo até recente, que tem um modo VR, como eu tenho um VR ali, e aí galera, o item que eu deixei pro fim aqui do Kaique, é um negócio muito especial, que eu nem sabia que tinha pra Playstation 2, galera, que é o Ultraman, aí ó, em homenagem, a camiseta que eu tô usando, pra quem sabe, eu sou um grande fã do Ultraman, eu, meu irmão, da minha época ali, da minha infância mesmo, ficou marcado, Ultraman, Ultraseven, e também pra coleção, uma das coisas que eu quis fazer, é de colecionar todos os jogos de Ultraman, que eu pudesse, Ultraman, Ultraseven, enfim, da família Ultra, que eu pudesse colecionar, então já tem alguns, depois eu acho que eu vou fazer alguns vídeos, mostrando pra vocês, o que eu tenho conseguido de itens dessa forma, de séries, e aí uma delas é o Ultraman, olha isso aqui galera, olha este, olha esta caixinha, essa capa, muito top, achei linda esta capa, assim, meio simplista, minimalista, assim, linda, 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 do nosso grande herói Ultraman, que marcou muito a minha infância, e a infância de muita gente, e aí, vamos ver aqui por dentro, como é que ele tá, ó, manualzinho, faça bonito, que é o símbolo do, do esquadrão lá do Ultraman, deixa eu tirar rapidinho, esse aqui merece, né, deixa eu tirar aqui rapidinho o manual, aí, dando uma olhada, esse aqui é do Ultraman 1 mesmo, do Ultraman Ayata, o primeiro lá da década de 60, top demais, aí, ó, esse aqui também tá bonito, e é isso galera, esse aqui é um item, talvez o item que eu mais, o mais valioso aí, que eu consegui, pedi um descontinho lá, o Kaique como sempre, deu o desconto, então mais uma vez, ó, esse aqui, o item top aí, então Kaique, obrigado mais uma vez, vou deixar o link da página do Facebook do Kaique, aí na descrição do vídeo, tá, o Kaique costuma fazer lives de final de semana, geralmente sextas-feiras à noite, às vezes ele faz de sábado e domingo também, é só dar uma checada lá no Facebook dele, recomendo muito, cara, é muito gente boa, boa, merece tudo de bom aí, Kaique, fica aqui meu abraço. Galera, e continuando aqui, uma outra caixinha aqui também pequenininha, que só deve ter jogo aqui, mas também eu fiz questão, galera, de pôr no meu vídeo, porque é outro vendedor que eu tive contato há pouco tempo, já falei rapidamente dele naquele meu vídeo, de como está a coleção, depois de quatro meses, tá, o Pedro Pederneiras Games, galera, que é lá de Pederneiras, interior de São Paulo, perdinho de Bauru, Pedro faz lives, pessoal de vendas, geralmente aos domingos, por volta de seis horas da tarde, às vezes começa um pouquinho mais tarde, um pouquinho mais cedo, cara, muito gente boa, galera, um cara humilde, a loja dele também é muito boa, tem muita variedade, mas o que me chama a atenção mesmo, é o trato carinhoso que ele tem ali com os clientes, tá, um cara muito gente boa, também que sabe negociar, na própria live ali, faz os descontos, oferece muita coisa para a galera, não só de retro games, mas também games mais novos, então também quis colocar aqui no meu canal, meu canal pequenininho, quis aqui divulgar, Pedro, que eu também tenho feito algumas compras lá, tenho gostado bastante, inclusive a gente já virou amigo, a gente troca mensagem no WhatsApp, contando histórias aí da época que a gente era criança, que a gente era mais ou menos contemporâneo, contando histórias aí de videogames, né, de jogos, de titinho, então, cara, a gente finíssima, a galerinha, a família toda dele lá, a equipe dele também, então, também vou deixar o link aí na descrição, do Pedro Pederneiras, recomendo muito, cara, muito gente boa também, merece tudo de bom, pode confiar, já comprei várias coisas dele, tudo veio certinho, vamos lá, sem enrolação, vamos abrir mais uma caixa aqui, tá aí galera, mais joguinhos aqui para nós, também é só joguinho, que eu comprei lá do Pedro, ainda não comprei no console dele, mas pretendo, é que não dá galera, vocês viram como é que está meu espaço aqui, então eu estou evitando, mas tem uns joguinhos interessantes aqui, pessoal, que eu quero mostrar para vocês, o que eu adquiri, vocês me dizerem nos comentários, o que vocês acharam, vamos começar aqui, para variar né galera, mais um futebol, esse aqui é o PES 2021 galera, que era o último PES, que estava faltando na minha coleção, eu diria que não o último, mas pelo menos, dos mais recentes, foi o último, eu acho que agora, falta os mais antigos, sai com encartezinho, o que mais temos aqui, são Crysis 3, que eu também queria completar, minha coleção de Crysis, eu tenho dois, agora tenho o terceiro também, ele está com, aparentemente está completinho aqui, tem um manual, e um joguinho de Xbox One, Halo Wars 2, lacrado, está vendo, o Pedro estava fazendo, uma promoção lá, e aí eu peguei o Halo, eu estou começando, minha coleçãozinha de Halo galera, então acho que eu tenho, só dois jogos do Halo, então esse aqui é mais um, comprei esse joguinho aqui também, que me disseram, falaram muito bem, desse Lego aqui, do Jurassic World, disseram que é um dos melhores, então acabei comprando, para ver como é, que é esse negócio aqui, então o Lego Jurassic World, e galera, esse aqui acho que é a cereja do bolo, aí que eu peguei do Pedro, que é um Metroid galera, um Metroid 3DS, um Federation Force, que é como se fosse, ele chama meio que um spin-off, esse jogo aqui, da história do Metroid, mas como eu também tenho a intenção, de colecionar todos os jogos de Metroid, eu comprei mais esse aqui, falta muitos ainda, o Metroid sempre é um jogo muito caro, como todos esses da Nintendo, como Mario, os jogos do Zelda, Donkey Kong, então eles são mais caros, então o Metroid também não foge a regra, mas o Pedro fez um descontão para mim, foi atrás desse jogo para mim, está lacrado galera, está lacradinho, também não dá para ver direito aí na imagem, mas ele está lacrado, então esse também foi um bom achado, mas é isso galera, já comprei várias coisas do Pedro, mas por enquanto foi isso aqui, então eu queria só também fazer, essa pequena homenagem a ele, então vou deixar o link aí, da descrição do Facebook dele, pode confiar galera, o cara é gente boa demais, preços assim excelentes, produtos de qualidade, pode confiar, de novo, não estou ganhando nada para falar isso, tá pessoal, realmente como eu falei no começo, para dar sugestões, como eu sempre fiz aqui, experiências que eu tive boas aí, de compras, tá, e aí galera, finalmente, vou abrir duas caixas, essas caixas grandes aqui, do Galpão dos Games, mais uma vez, do Guino, eu já fiz dois vídeos abrindo caixas lá, do Galpão dos Games, e aí o que eu faço galera, lá no Galpão, eu vou comprando muita coisa, assim, às vezes coisas pequenas, coisas maiores, vou deixando acumular, aí chega uma hora, que eu tenho que pedir para a Nat, lá mandar para mim, porque é muita coisa, e vocês já viram aí, que a variedade é imensa, né, então, eu já estou aqui chegando a, sei lá, quase 20 minutos de vídeo, então para não deixar maior ainda, vamos pegar a caixa, olha o tamanho da caixa galera, mais uma vez aí, uma caixona, no Galpão dos Games, de novo, vou fazer um time lapse aqui, para a gente não perder tempo, bom galera, é isso aí então, abrir rapidinho aqui, já vi um negócio bacana aqui, que tem um bilhetinho aqui, do Guino, que essa caixa aqui tem história galera, vou contar para vocês, essa caixa, tem bastante história para contar, primeiro tem um bilhetinho galera, Galpão dos Games, está aqui ó, vou deixar até para vocês, se quiserem tirar um print, para vocês terem aí, os contatos, eu vou deixar claro, o link aí na descrição, já falei muito dele aqui, o Guino é quase que uma, uma lenda já aí, na internet, no mundo gamer aí, retrô, e o Guino deixou um bilhetinho galera, para mim ó, eu vou ler aqui para vocês, ao vivo aí para vocês ó, o nosso amigo Daniel Falcão, nosso agradecimento especial, por todo o carinho, por todo o apoio, ao nosso trabalho, que possamos estar sempre juntos, nessa caminhada, um abraço de toda a família Galpão, cara, obrigado, eu que agradeço aí, o Guino, galera toda, sempre fala aí a Nath, Jefinho, Miltinho, Roginho, e todo mundo aí da equipe, muito obrigado, vocês tem me ajudado, a fazer meus dias mais felizes, podendo adquirir itens aí, que me remetem muito à infância, que me feito muito feliz novamente, mesmo depois quase com 50 anos de idade, felicidade é um estado de espírito, é um momento, e vocês tem me feito muitos momentos felizes, então, vamos lá galera, obrigado aí Guina, vamos abrir, vamos ver o que tem aqui galera, aqui tem de tudo, que vocês possam imaginar, vamos lá, vamos começar aqui, olha isso, bonecos de pelúcia, cara, esse aqui é o Pluto, olha que Pluto top galera, inclusive eu acho que esse Pluto aqui, ele tem um negócio de pilha aqui, eu também sempre gostei da Disney, sempre gostei do Pluto, aí está além do Pluto galera, outro que eu também não tinha, é o Pateta, olha que Pateta legal galera, olha aí, grande, aí, o Pateta também eu não tinha, eu gosto muito do Pato Donald da Disney, o personagem preferido é o Pato Donald, mas eu gosto muito do Pateta também, eu não tinha Pateta, então está aí também, mas uau, o Dino, também bacana, lá do, dos Flintstones também, todos os personagens que me remetem muito à infância, quem é da minha época aqui sabe bem, como a gente gostava do desenho dos Flintstones, vou deixar o Dino aqui, o que mais que temos aqui, um carrinho aqui, do aquele filme do carro, tem um Pato Donald aqui, pequenininho, como eu falei para vocês, eu sou fã do Pato Donald, não tinha, essa aqui é bacana, galera, vocês que conhecem, eu não sei que boneco, eu acho que eu ganhei em um leilão, esse aqui, não sei se é do Minha Aranha, quem souber aí nos comentários, esse aqui é bacana gente, esse aqui é a famosa, caneca galera, olha só que caneca top, do galpão, olha isso, ele tem um logotipo muito bonito, o Guinan desse calpão dos games, com o imitando Bowser ali do Mario, olha a cor da gente, olha que linda essa caneca, e eles vendem lá tá galera, só falar com o pessoal lá via zap, que eles arranjam para vocês, Star Wars, eu tenho já essa coleção aqui, o C3 P.O., eu tenho o Darth Vader já, o bonequinho do Power Rangers também, que foi quase o final ali da minha infância já, eu já estava quase um jovem, o que mais galera, vamos lá, vamos continuar aqui, ah galera, isso aqui é o seguinte, olha só, vou até deixar no chão a caixa aqui, então aqui galera, isso aqui olha só, isso aqui é um DSI, olha só, aí você fala, pô Daniela, você torra dinheiro e compra um DSI, não galera, isso aqui eu ganhei com uma rifa, que o galpão fez pessoal, uma rifa que eles fizeram no dia lá, e eu ganhei, eu ganhei lá entre, sei lá, 30 números, e eu ganhei esse aqui, eu ganhei esse DSI, lá do galpão, porque eles fazem também esse tipo de ação, de sorteio lá, você compra o seu número, e acabei sorteado, já vem, inclusive já vem com a capinha de acrílico, esse case aqui, muito top, inclusive é um case galera, que tem um lugar para você colocar jogo, como se fosse uma gavetinha, olha que top isso, então o DSI aqui, e ele já veio com 3 jogos originais, o DSI, então está aí galera, o DSI, vamos ver se ele está ligando, nem sei se ele está com bateria, deixa eu ver aqui, está ligando, já está com bateria, eu tinha já um DS Lite, que é aquele do Mario, que eu comprei lá do Kaique, e agora estou com um DSI, e aí galera, até a caneta, ela fica aqui, agora vamos ver o que mais tem aqui, uma capinha aqui do DSI, é o que eu tinha comprado, antes de ganhar esse DSI, eu já tinha comprado essa case, então ela veio aqui também, é uma case bonita, acho que é igual essa daqui, inclusive, para o DSI, eu fico com duas, tem bonitona aqui, essa aqui é a galera do Snoop, galera, que eu gosto muito, então eu já falei para você, que eu gosto muito do Snoop, como mais um bonequinho do Snoop, botânico, alguma coisa do tipo, vou deixar aqui, a Lucinha, acho que é isso o nome dela, ela é a bravinha também do Snoop, que ela gostava muito, deixa eu ver o que é esse aqui, esse aqui é do Era do Gelo, esqueci o nome dele, aquele que gostava com as suas nozes, o mesmo personagem aqui de astronauta, também gosto muito da Era do Gelo, nossa, tem bastante jogo aqui, moçada, olha isso, vamos ver o que tem aqui de jogo, tem muito jogo aqui, que eu devo ter ganho leilão, um Sport Champions aqui, de Playstation 3, esse aqui eu ganhei num leilãozinho lá, que eles fazem, temos um FIFA Soccer, 2010 para o Nintendo DS, está aqui, um FIFA para o DS, cheguei a jogar cana também, esse aqui é um Gran Turismo, 5 Prologue para Playstation 3, completinho, também, mais um jogo aqui de Playstation 2, isso aqui eu acho que eu tudo ganhei em leilão, galera, um jogo de dança aqui, do Playstation 2, original, lacrado, galera, está lacrado esse jogo, original, um outro jogo que eu ganhei em leilão, de 360 dessa vez, Dishonored, opa, aqui, tem bastante jogo aqui, galera, um The Order, que é um jogo também que eu queria para a coleção de Playstation 4, parece que é um jogo do estilo que eu gosto, também, quanta coisa, o que mais? Temos um Uncharted 2 Platinum Edition, aí, também, completinho, a variedade deles, galera, é imensa, de tudo, está vendo quanta coisa eu já tirei daqui, esse tipo de jogo também eu gosto muito, pessoal, falei para vocês que eu gosto de colecionar jogo de Copa do Mundo, e também de Olimpíada, eu estou em uma luta aí, de conseguir pegar, tudo que tem jogo de Olimpíada, de edição de Olimpíada, eu compro, esse aqui é de, da China, né, de 2008, e Beijing 2008, também está completinho, lindão, um jogaço, que eu também não tinha para o 360, que ele ia no ar, nossa, está pesado o jogo, acho que ele tem dois discos, chique, esse jogo, três discos, galera, olha isso, esse jogo, galera, é muito bom, tá, se você não conhece, recomendo muito, um jogaço, eu joguei no Playstation 3, está com o manualzinho, ele é no ar, muito bom, tem mais jogo aqui, tem uns cartuchos aqui, Miss Pac-Man, do Super Nintendo, e um joguinho de Atari, que não pode faltar, que é o Vanguard, esse foi um dos primeiros jogos, engraçado, está escrito em television, mas é um jogo do Atari, também, Atari, não pode faltar na minha coleção, quem sabe, acabei de fazer um vídeo, de um Atari, frente de madeira, esse item também, galera, eu gostei muito, vou mostrar para vocês, o que é, também não é fácil, achar num preço bom, acabei achando lá, no galpão, aí, galera, é um controle, do Xbox One, aí, por quê? Porque o meu Xbox One X, como todo mundo sabe, só vem com, a minha edição, só vem com um controle, e é caro, para danar um controle desse, é um dos mais caros, que tem, e eu achei lá no galpão, o Guina fez um preço, sensacional, aí, eu não tive dúvida, eu fui lá, arrematei, inclusive, eu acho que ele vem, é o que vem, com entrada para fone de ouvido, P2, que não são todos que vem, e está bonito, galera, olha aí, está com um novo, pouquíssimos detalhes, está bonitão, isso aqui, está com isso, eu gosto no Guina, a gente faz assistência técnica, lá no galpão, então, a galera revisa tudo, então, está aí, aí galera, eu deixei para o final, esse cara aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, esse boneco galera, não é fácil achar, muita gente conhece, aquela coleção do Mario, os bonecos do Mario, até tem alguns aqui, que eu já mostrei, naquele vídeo da coleção, que são os bonecos da coleção, uns bonecos de PVC, mas, este aqui, é muito difícil de achar, e parece que ele não vende no Brasil, o Bowser, galera, olha só, que top, este Bowser, olha o detalhe, o pessoal vende em live, aí galera, por 300 reais, quanto que um do Mario, os outros normais, sai na faixa de 50, mais ou menos, 50, 60 reais, esse aqui, o pessoal vende por 300, porque é muito difícil achar, e galera, ganhei, um sorteio de novo, é outra ação lá, entre amigos, que eu escolhi uns números, essa tinha 100 pessoas participando, eu comprei alguns números, não sei se eu comprei 4 ou 5 números, e acabei ganhando, no mesmo dia, que eu ganhei, o sorteio do DSI, então foi muito engraçado, que a gente foi, o sorteio foi feito numa live, e o pessoal morreu de rir, de ver, de rir e de raiva, de ver que eu tinha ganho, duas vezes no mesmo dia, dois sorteios, e um deles, esse Bowser, maravilhoso galera, muito top, o Guina falou, que ia assinar para mim, o pezinho do Bowser, ele não assinou, então vou deixar para vocês, prova aqui, Guina, que bancada, você falou que ia assinar, o pezinho do Bowser, para mim, claro que o Guina, é conhecido como Bowser, mas tudo bem Guina, brincadeira, obrigado aí, de mais uma vez, realizar um sonho, de ter um Bowser, maravilhoso desse, eu quero ver, se eu consigo deixá-lo aqui, no cenário, vamos deixar o Bowser aqui, vamos deixar ele aqui, para o final do vídeo, acho que aqui, ele vai ficar bonito, vamos abrir mais uma caixa do galpão, deixa eu arrumar as coisas aqui, aí eu já volto, porque eu botei um monte de coisa aqui, dessa outra caixa, e aí eu já volto, para a gente abrir essa caixa final, galera, e vamos lá então, finalmente, para a última caixa aqui, do galpão também, olha o tamanhinho, da caixa, essa caixa está um pouco pesada, mas, vamos lá, vamos de novo, abrir aqui rapidinho, para não perder tempo, vamos fazer o time lapse aí, então tá aí galera, caixa aberta, vou mostrar para vocês, o que tem aqui, aqui tem um negócio bacana, um negócio, que eu não pude resistir, mas vamos lá, vamos ver o que tem aqui, tem uma caixa aqui, eu vou deixar essa caixa, eu já sei o que é, eu vou deixar para o fim, vamos começar aqui, já pela sequência, dos joguinhos, mais joguinhos aqui, um Ratchet Clank, no envelopinho, também por conta disso, acho que eu ganho um leilão, para variar, o Guina faz muito leilão, muito engraçado galera, os leilões dele, você morre de riso, esse é da Lance, só para dar risada, vai aqui, ganha um Ratchet Clank, Playstation 4, e tem um, também de caixinha de papelão, um Horizon Zero Dawn, então tá aqui, este aqui é muito bom né galera, vou mostrar para vocês aqui, The Last of Us, é masterizado aqui, do Playstation 4, vamos ver, o que mais tem, mais boneco para variar né, ah galera, isso aqui também ó, isso aqui eu faço questão, de mostrar aqui, é um Ratatouille né, olha só que top, esse Ratatouille galera, olha isso aqui, que top, isso aqui eu ganhei, de aniversário galera, lá do Guina, eu fiz aniversário mês passado, o Guina ficou sabendo, e pediu para eu escolher, alguma coisa lá do galpão, eu falei cara, não sei, escolhe alguma coisa aí, eu fiquei sem graça, e o Guina pegou lá, da coleção dele pessoal, que fica lá, muita gente queria comprar, ele não vendeu, e aí ele me deu, de presente, aí de aniversário, então Guina, mais uma vez cara, muito obrigado mesmo, eu sei que esse Ratatouille, que significava muito para você, significa né, e pode deixar, que eu vou deixar ele, sempre exposto aqui, no cenário, para homenagear vocês aí, tá, muito obrigado, de coração mais uma vez, então Guininha, sempre pegando surpresas, e tá aí ó, esse Ratatouille, tá muito bonito né, fala a verdade, olha que top, brigadão Guina, galera do Galpão, beijão aí para vocês, obrigado viu, um Smurfette, que também eu gostava muito, dos Smurfs, acho que eu já mostrei, itens deles aqui, o Mario dentro do vazinho aqui né, clássico, mais um Bu, que eu já tinha um, esse aqui acho que eu ganhei, no leilão, agora já tenho dois, um Donkey Kong, também bonitinho, mais um bonequinho aqui, para a coleção, mais um Smurf, aí, esse aqui está muito bonitinho, ó, aqui galera, esse aqui tem um Baby Mario, também esse está muito bonitinho, olha só, que top, esse Baby Mario, muito bonitinho também, ah, esse aqui é um dinossaurinho galera, acho que eu ganhei em um leilão também, nem sei se eu comprei, acho que eu comprei esse aqui, um dinossaurinho pequenininho, você vê que tem de tudo lá né, o Galpão realmente, variedade é impressionante, né, esse aqui é do Jurassic World, um dinossaurozinho, é um Snopezinho, da Lego, acho que é da Lego, dá para ver um pouquinho né, um Snopezinho, tipo Lego, de óculos escuros, já perceberam que eu curto Snoopy né, mais um bonequinho aqui, também um desenho, que eu gostava muito, já minha juventude, mesmo assim, eu achava muito bacana, que é as meninas super poderosas, essa aqui, se eu não estou enganado, é a florzinha, é isso galera, quem puder, se quiser me corrigir, fica à vontade, eu sempre achei muito engraçado, esse desenho, eu gostava muito, das meninas super poderosas, ah galera, já sei o que é isso, então já vou, já vou contar para vocês, eu comprei, um Playstation 3 Slim, por quê? porque era um videogame também, que eu tinha na minha juventude, eu tinha o meu FET, que eu já fiz vídeo dele aqui, edição do Metal Gear Solid, o meu FET retrocompatível, que eu comprei na época, e mais, eu também tive um Slim, e como esse Playstation 3 FET, galera, ele está ficando cada vez mais velho, ele está ficando mais antigo, é um videogame mais raro, e eu estou querendo preservá-lo um pouco, eu ainda quero jogar bastante nele, mas como eu nunca abri, ele está funcionando direitinho, e eu resolvi comprar um Slim, para poder jogar mais os jogos de Playstation 3, que eu tenho uma infinidade de jogos, talvez o console que eu mais tenho em jogos, seja o Playstation 3, então o Guininha e a sua turma lá, tinham um Playstation 3 Slim, e eu acabei aproveitando, então ó, controle, cara, esse controle está novo, original, para o Playstation 3, está vendo? Olha só como ele está novinho, galera, muito bom, muito bonito, vou deixar aqui, deixa eu terminar de abrir aqui, que tem mais coisa aqui, galera, jogos de Atari, para variar, não deixo de comprar nunca Atari, isso aqui é um Donkey Kong, que eu comprei lá do Guinan também, um cartucho aí, Soft Vision, um Galaga, da Digital, Galaga também, um jogo que marcou minha infância, esse aqui eu nem sei o que é, galera, deixa eu ver, Tiger Vision, um joguinho de Atari aqui, que eu não conheço, depois vamos ver o que é, um jogo de Super Nintendo aqui, Encantation, com um labelzinho aqui, um pouco machucado, mas está aí, original, tem um jogo aqui, que está sem label, tem um legal que tem de tudo, você pode escolher, se quiser comprar algo mais em conta aqui, depois, Garondesetsu, Special Fatal Fury, sei lá, do que é isso aqui, depois eu vou procurar na internet, eu faço uma relabel para ele, e temos aqui, galera, original, Mega Man 10, isso aqui eu acho que eu ganhei no leilão também, pessoal, Mega Man original, aí do Super Nintendo, Mega Man 10, da Capcom, top, tem as coisas do Playstation 3 aqui, um cabo de energia do Play 3, vou fechar aqui, ah, o cabo para carregar o controle do Play 3 também, que é o cabinho dele, e um cabo HDMI, então veio completinho aí, o set do Playstation 3, e tem aqui, galera, acho que tem um quadro aqui, deixa eu ver o que é isso, só que também nem lembrava que eu tinha comprado isso, também para ajudar aqui a decoração do nosso ambiente aqui, do nosso estúdio, Gember, ah, está aqui, é da Caverna do Dragão, olha, olha que top, olha isso, gente, está muito bem feito, quem da minha época, tem umas gerações mais novas, mais antigas um pouco, foram marcados por esse desenho aqui, muito top, Caverna do Dragão, não podia deixar de ter algum item, e mais uma vez, o Galpão me permitiu ter um item de algo, que representou muito para a minha vida, para a minha infância, bom galera, vamos abrir o nosso Playstation 3, deixa eu tirar aqui a caixa, então está aí galera, o nosso Playstation 3 Slim, está aqui muito bem protegido, deixa eu mostrar para vocês aqui, bastante plástico bolha, papelão, protegendo bastante, a gente sabe como é, para esse pessoal de transporte, ele está bem embaladinho aqui, para não ter risco, com bastante plástico bolha, e um Playstation 3 Slim galera, assim, normal, preto, bloqueado, que eu queria bloqueado mesmo, porque para colecionar mesmo, não tenho interesse nenhum, em ter o videogame desbloqueado, então eu sempre prefiro bloqueado, até porque a gente paga mais barato, então vamos lá, rapaz, o nosso Slim voltou também, para a nossa coleção, eu tive o PS3 Slim, muitos anos atrás, e quando eu também, como hoje, eu trabalhava em outra cidade, então, como não tinha portátil, eu tinha o meu Playstation 3 aqui, e eu comprei um Slim, para jogar, onde eu trabalhava, porque eu passava a semana lá, depois eu acabei vendendo, olha que burrada, então eu falei, ah não, eu tenho que comprar de novo, então esse aqui, se eu não estou enganado galera, é a versão de 160 GB, está muito bonito também, olha só como ele está, está bem conservado galera, olha aí, você está para ver um pouquinho, por causa do reflexo, tem um risco galera, olha isso, isso aqui é a marca do plástico bolho, para você ter uma ideia, aí, está vendo, é a marca do plástico bolho, é só depois passar um paninho, mas olha aí, aqui dá para ver melhor, que top, muito legal, essas coisas que são legais lá galera, você fala, estou precisando do Playstation 3 linha, espera que eu vou te arranjar, no passado, uma semana, ele já aparece com você, preço bom também, que eu paguei nele, está aí, depois eu vou testar, ver se está tudo direitinho, e é isso aí galera, estou até suando, de tanta caixa, que eu abri aqui, abri quatro caixas, mas valeu a pena, itens muito bacanas, então é isso aí pessoal, o que vocês acharam aí do vídeo, o que vocês acharam aí, desses itens que eu mostrei para vocês, eu gosto sempre de ver esse tipo de conteúdo na internet, e achei também que muita gente aí, que gosta de videogame, que gosta de colecionar, ou que gosta de acompanhar, também acha bacana ver a gente abrindo esses itens, e também de novo né galera, agradecer aí ao Kaique, a Celeste, ao Pedro Pederneiras, e ao Galpão dos Games, o Guina e sua equipe lá, muito obrigado mais uma vez pessoal, mais uma vez recomendo todos eles galera, para todos eu estou deixando o link aí na descrição, galera pode comprar sem medo, todo esse pessoal que eu citei aqui, pessoal é gente boa, ponta firme, se você está interessado em adquirir itens, como esses que eu mostrei aqui, vai sem medo, que pessoal é muito gente boa, galera é isso aí, se vocês gostaram do vídeo, mais uma vez comentem, deixem o like, compartilhem, como eu sempre digo aqui, se você quiser se inscrever no canal, para a gente aqui é sempre bom, estamos passando aí dos 700 inscritos, parece pouco galera, para mim é muito, então mais uma vez, eu sempre agradeço a vocês, prometo sempre continuar trazendo conteúdo, para vocês, aprendendo com vocês, aprendendo nos comentários, pesquisando bastante, tentando trazer novidades, para vocês, eu vou ficando então por aqui, deixando mais uma vez, aquele meu grande abraço, até semana que vem, e até mais.